Eu te falo, ó, país, outro, país, outro. Então, letra P do alfabeto manual. Você vai deixar essa mão fechada aqui, pode ser em S, pode ser em A, tanto faz. Você vai rodar e bater aqui, ó. Rodou, bateu. Rodou, bateu. País. Lembrando que, toma cuidado, porque isso aqui é país, bateu assim e virou pedra. Então, toma muito cuidado como você for usar, tá bom? Então, ó, pedra e país. Rodou, bateu, tá bom? País. Aí, ele falou, país, outro. Então, esse movimento de outro aqui, ó. Você fez a letra L, né? Ela fica um pouco deitada, como se você estivesse apontando a arminha pra diagonal. Aí, você faz esse movimento aqui, ó. Jogou, virou L em pé.